Hoje eu vou ensinar você a ligar um microfone USB num iPhone. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras e faço tutoriais como esse, onde eu vou ensinar você a ligar um microfone USB em um iPhone. Esse vídeo faz parte da série de melhores microfones para o iPhone. Se você perdeu um desses vídeos, eu estou deixando na descrição o link completo dessa playlist para que você possa acessar outros vídeos onde eu mostro como ligar outros microfones aqui no iPhone, além dos microfones USB que eu vou mostrar aqui neste vídeo. E por que esse vídeo é importante para você? É importante porque você muitas vezes quer fazer uma live, quer fazer um podcast, você quer fazer canto e até mesmo produzir conteúdo para o YouTube e para as redes sociais utilizando o seu iPhone e você sabe que existe no mercado microfones de bom custo-benefício, de boa qualidade como esses microfones USB. E fica na dúvida, será que um microfone USB pode ser ligado num iPhone? Já que aqui a conexão é USB e aqui no iPhone a conexão é Lightning. Então, nesse vídeo eu vou responder exatamente esse seu questionamento, mostrando para você que é possível ligar um microfone USB num iPhone. Porém, antes de mostrar para você como é que se faz esse tipo de ligação, vale a pena algumas observações aqui neste vídeo. A primeira é que você vai precisar, obviamente, do seu iPhone e também de um adaptador como este aqui, que é o adaptador Lightning USB 3.0 para câmera para iPhone. Esse modelo que eu estou aqui é o MK0W2AM barra A. E o detalhe importante é que esse adaptador tem que ser um adaptador original da Apple. O outro detalhe importante para você observar é que toda vez que você ligar o adaptador no seu iPhone, fizer uma gravação, se você for fazer uma segunda gravação, é interessante que você desconecte o adaptador e reconecte novamente. Isso aí eu tenho observado em muitos aparelhos da Apple, o pessoal reclama que compra o adaptador original, coloca no iPhone, funciona e depois não funciona. Na verdade, às vezes dá uma incompatibilidade do iPhone, mesmo com o adaptador original. Então é importante que você tenha em mente que, quando for fazer gravações, às vezes você vai precisar desconectar e reconectar novamente o adaptador para ele ser reconhecido. Um outro detalhe interessante que eu tenho que comentar com vocês é que essa ligação de microfones USB com o iPhone, ela vai dar mais certo com microfones de marcas conhecidas. Então, por exemplo, se vocês forem utilizar microfones da Blue, como este Blue Yet Nano ou Blue Yet Clássico, eles vão funcionar muito bem. Se também você for utilizar microfones da marca HyperX, como este aqui, o HyperX SoloCast, ou o HyperX Quadcast, eles vão funcionar também. Microfones da Razer também funcionarão perfeitamente. As marcas chinesas mais genéricas, elas geralmente não vão funcionar bem com o iPhone ou não vão funcionar de nenhuma maneira. Muito bem, estão fornecidos todos esses detalhes. Vamos mostrar como é que você faz a conexão do adaptador no iPhone, mostrando os detalhes do adaptador. Em seguida, vamos fazer uns testes com alguns desses microfones que eu mostrei aqui. Vamos lá, então, a conexão e em seguida os testes de áudio. Muito bem, a ligação do adaptador no seu iPhone é bem simples. Percebam que o adaptador tem aqui, nesta parte aqui, uma conexão, um plug lightning, que você vai conectar aqui na entrada lightning do seu iPhone. Muito simples. Assim você faz a conexão. Aqui na outra ponta do adaptador, você percebe que você tem uma entrada USB e tem também uma outra conexão lightning, que você pode, inclusive, utilizar para deixar carregando o seu celular enquanto você utiliza o microfone com o seu celular. Entendido, então, como funciona o adaptador, nós vamos pegar agora o cabo USB do microfone, vamos ligar aqui nesta ponta, vai dar energia para o nosso microfone e, consequentemente, nós vamos conseguir utilizar com o nosso iPhone. Muito bem, estamos iniciando, então, os testes com o adaptador para iPhone, o adaptador de USB para iPhone. Agora, com esse microfone aqui, o Bruyette Nano. Esse microfone é bem legal porque ele é um microfone do tipo condensador USB e ele tem dois padrões de captação. O primeiro padrão é o padrão cardioide, que é exatamente esse que eu estou utilizando, onde você tem a captação bem aqui pela frente do microfone, um pouquinho pelos lados, formando-se tipo um coração, a área de captação aqui do microfone, e você tem o padrão omnidirecional, que é que pega em volta de todo o microfone. Então, esse microfone é bem interessante, tem review aqui no canal, tem comparativo dele com outros microfones, é só dar uma olhadinha aí. Vou passar aqui para o padrão omnidirecional, que é só tocando aqui nessa chavinha, passei para o padrão omnidirecional. Ele pega mais o som da ambiência, se eu instalar meus dedos aqui atrás, você vai ver que ele pega mais esse som da ambiência. Esse aqui é o teste, então, do microfone da Blue, o Blue Yet Nano. Bom, agora nós estamos com o microfone HyperX Quadcast. Esse microfone é um microfone bem legal para quem quer fazer podcasts, para quem quer fazer lives, e também fazer vídeos para o YouTube ou produzir conteúdo, porque ele é bem legal. Ele tem esse estilo gamer, e ele tem quatro padrões de captação. Tem o padrão cardioide, que é esse que eu estou falando aqui agora. Ele tem um padrão omnidirecional, que pega em volta de todo o microfone, capta em volta, então, se você tiver várias pessoas, ele vai pegar. Tem um padrão chamado bidirecional, que seria mais ou menos um cardioide na frente, um cardioide atrás, e tem um outro padrão, que é um figura 8, que também pega aqui na frente, pega aqui atrás, só que um pouquinho mais reduzido. Então, são esses os quatro padrões. Muito bem, chegamos aqui ao nosso próximo microfone, que é o Razer Siren Mini. Esse microfone que o pessoal gosta bastante, porque ele é um microfone relativamente barato, e é um microfone de boa qualidade. Os microfones anteriores que eu mostrei para vocês, são microfones melhores. São microfones que oferecem mais recursos, oferecem mais qualidade em graves e agudos, e também são microfones de melhor qualidade construtiva. Se você quiser um microfone do estilo do Razer Siren Mini, equivalente a ele, com um pouquinho melhor de qualidade construtiva, e um pouquinho melhor de áudio, você tem aqui o HyperX SoloCast. Tanto o Razer Siren Mini, quanto o SoloCast, eu já analisei aqui no canal, já fiz até comparativo entre eles, dá uma olhada aí na descrição. Eu estou tendo que pegar um pouco, esse microfone na mão, porque realmente ele ficaria muito baixo, então é a grande desvantagem dele, é exatamente se você montá-lo na mesa, com esse pedestal, ele vai ficar muito baixo. Ele é um microfone só de captação cardioide, então ele vai pegar só aqui na frente, se eu virar ele assim, se eu virar ele aqui de costa, você já vai ver que não pega tanto o som. Mas é um microfone de bom custo-benefício, que o pessoal gosta. Beleza, então agora presta atenção no recado, que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais, bem como na descrição, estou deixando links para outras análises e testes de microfones que eu fiz aqui no canal. São vários vídeos analisando vários microfones que você pode maratonar e descobrir qual o microfone mais adequado para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.